Bom, primeiro, boa tarde, obrigado pela presença de todos, dando aí sequência a essa série de apresentações de novos atletas para a disputa do Campeonato Brasileiro. Hoje a gente praticamente que encerra um primeiro ciclo de contratações, após algumas conversas entre a diretoria e a comissão técnica, chegamos a um consenso de que, a partir de agora, a gente vai começar o trabalho efetivamente com bola desse grupo que se apresentou na última segunda-feira e analisar com calma, com cautela, qualquer eventual carência que a gente encontre no elenco para aí sim sair atrás de algumas contratações pontuais. Então, para encerrar, não tínhamos apresentado ainda nenhum zagueiro. Tenho aqui o Mirita, que é um velho conhecido também do Botafogo, é um cria do Botafogo, saiu daqui, saiu das categorias de base do Botafogo. Um cara que tem aí uma boa experiência, rodou muito pelo Brasil, um cara que tem aí experiência, disputou campeonatos no Centro-Oeste e vamos ter adversários dessas regiões no Brasileiro. Um zagueiro canhoto, coisa muito difícil de se encontrar, um profissional que já há algum tempo o Botafogo vinha observando, já tínhamos cogitado a contratação dele em outras duas circunstâncias, inclusive no Paulista desse ano. E aqui, o Caio, conhecido também da torcida, vice-campeão da Taça São Paulo de 2015 com o Botafogo. O Caio fiz questão, inclusive, de trazê-lo aqui para ser apresentado, ou reapresentado ao Botafogo. Quando, em setembro do ano passado, nós iniciamos a preparação para a Taça São Paulo, trouxemos alguns reforços pontuais, o Caio foi um, o William atacante, o Carlos Henrique meia. Então, sempre foi um atleta que a gente confiou muito, que a gente fez muita questão de continuar contando com ele. Infelizmente, depois da Taça, alguns problemas contratuais envolvendo parceiros e empresários, acabou sendo difícil chegar a um acordo. O Caio não queria ter deixado o Botafogo, não queria ter saído daqui. Naquela ocasião, eu já não estava mais à frente das categorias de base, era fevereiro de 2015. Mas, conversei muito com o Caio, falei para ele, deixei ele tranquilo, disse que, naturalmente, as coisas iriam acontecer para ele, que as portas do Botafogo estariam abertas, assim que a gente conseguisse contornar esses problemas. Ele seria muito bem visto, muito bem recebido aqui de volta. Então, é uma satisfação muito grande trazer de volta o Caio Juan, uma jovem promessa, um talento aí, que venha se juntar com outros pratas da casa, como Carlos Henrique, Mancini, que são atletas que vêm numa crescente e que, certamente, estarão aí desfilando nos gramados de Santa Cruz pelos próximos anos. Está ok? Milita, bem-vindo ao Botafogo. Queria que você falasse sobre esse acerto seu, até porque a gente sabe que você é um jogador que teve oportunidade de acertar com outros clubes, até pelo que você fez, você foi vice-campeão goiano agora, recentemente, o que te fez voltar ao Botafogo, até porque, como o Geofuso disse, você saiu lá de baixo, da escolinha, e agora volta a vestir a camisa do Tricolor. Aí, eu vejo com bons olhos esse meu retorno ao Botafogo. Fico muito contente pela lembrança do meu nome, da diretoria e da comissão técnica. Como o Geofuso falou, teve algumas ventilações, assim, em outros campeonatos. E o Botafogo é um clube que todo mundo sabe, tem uma grandeza que dispenta comentários. É um clube com um cenário nacional muito grande. E nada como a gente estar em casa, poder obter sucesso, né, para que a gente possa se tornar forte, para chegar ao tão desejado e almejado acesso para a Série C. Bita, boa tarde. Você começou aqui nas categorias de base do Botafogo? Então, você é botafoguense? Ou não? Olha, eu sou profissional da bola. Eu acho que a gente tem que ir por onde passar, procurar defender os clubes por quais a gente passa, porque é o clube que a gente é funcionário. Eu acho que como você é funcionário da sua empresa, o dia que você for para outra, você vai procurar dar o seu melhor, o seu máximo, para poder fazer com que a sua empresa cresça. E aqui não está sendo diferente. Eu tenho um carinho enorme pelo Botafogo, porque eu fui criado aqui, e espero poder obter sucesso juntamente com meus companheiros, por onde eu tive a felicidade, e com a graça de Deus de eu custar outro sucesso por onde passei. Sua família, quando te colocou aqui para jogar no Botafogo, sua família é de Ribeirão? Sim. E eles são botafoguenses ou não? Não, sabe o que eu queria perguntar? Porque, assim, você chegou a jogar no comercial, né? Como é que, assim, sua família deve estar muito feliz por esse momento, de você retornar aqui ao Botafogo? Não, sem dúvida nenhuma. Minha família está muito contente por eu poder retornar a Ribeirão. e não escondo de ninguém. Meu pai tem um carinho muito grande pelo Botafogo, foi criado na Vila Tibete, então, isso daí eu deixo por ele e outras pessoas da minha família responder. Já tem um boi que salvou o seu mês. O boi que salvou o seu foi dado. Mirita, a gente está muito cedo para a Série D ainda, falta mais de um mês ainda para a competição, mas o Veiga já trabalhou aqui. e a gente, até na apresentação dele, falou que o seu estilo de jogo vai ser o mesmo. Ele conversou, disse que vai treinar com bola, ver o que ele achar melhor de formação tática, que ele vai colocar. Mas a gente tem acostumado a ver ele jogar com três zagueiros. Para você, já fez essa função? Você prefere jogar com três zagueiros, jogar com dois? Como é que você vê esse gosto do Veiga em utilizar três zagueiros, se você pode olhar nessa função? Primeiramente, eu tenho que procurar demonstrar para ele potencial, para ver se ele vai me utilizar ou não, se eu vou poder jogar ou não. E se eu tiver a felicidade de poder jogar, não cabe a mim escolher 4-2 ou 3-5-2. E sim, eu quero poder ajudar o Botafogo, seja ela como for, jogando ou de fora, mas se for da vontade de Deus e tudo permitir, que eu espero poder estar jogando. Oi, muito bem, boa tarde. Eu quero voltar ao que você comentou agora, de estar em casa novamente, em casa mesmo, pai, mãe, enfim. E a gente sabe, quando a gente está na casa da mãe, eu digo por experiência própria, porque meus pais não moram aqui, e quando eu vou para casa da minha mãe, eu como bastante. Então, eu quero saber de você, vai ser mais fácil manter, vai ser difícil manter a forma, como que vai ser estar em casa e ao mesmo tempo também ter que treinar duro aqui? A gente tem que tentar fazer as coisas com certo equilíbrio, não pode cometer exageros. Sou de Ribeirão, sei de tudo que a cidade pode proporcionar. Então, cabe a mim ter um pouco de coerência e consciência para mim não cometer exageros, onde eu sei que irá me prejudicar. Brita, você está sendo apresentado ao lado do Caio Juan, que é uma promessa do Botafogo, que foi vice-campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior, e esse elenco do Botafogo é uma mescla de jogadores jovens com jogadores com um pouco mais de experiência, que ao seu caso já tem um pouco mais de bagagem. Como é que para você vai funcionar essa mescla entre juventude e experiência com uma série B de Campeonato Brasileiro, que é o que a torcida tanto almeja, subiu logo para a série B do Campeonato Brasileiro? Eu acho que o Botafogo está com um planejamento excelente, está mesclando, e isso mostra a força que tem a base do clube, de revelar grandes jogadores, está no cenário nacional, outros que têm a possibilidade aqui de demonstrar o seu trabalho, e eu acredito que isso tenha uma valia muito grande e será muito útil para nós e nos tornarmos muito fortes. Fala Caio, seja bem-vindo. Eu lembro que na sua saída aqui do Botafogo você ficou bastante chateado, porque você deixou bem claro que você queria ficar no Botafogo, mas que existia uma exigência de que você renovasse o contrato com o IBMG para você poder continuar aqui, e caso contrário você voltaria ao Espírito Santo. Qual que é a sua situação hoje? Você continua sendo jogador da BMG? Você precisou renovar o contrato com a BMG para voltar para o Botafogo? Primeiramente, boa tarde. Realmente, tinha esse problema, só que era mais com os empresários, meu empresário, e renovei sim com a BMG, três anos, e três anos com o Botafogo também, e essa volta minha é o que eu esperava, eu não, desde o início, eu deixei bem claro que não queria sair do Botafogo, e graças a Deus tive essa oportunidade de voltar novamente. Caio, depois que você saiu, foi no mês de fevereiro, que acabou a Atação Paulo Futebol Júnior, você ficou treinando em alguma equipe, você continuou fazendo trabalhos, e como é que você chega até o Botafogo de sua forma física? Sim, eu estava treinando no Rio Branco, onde eu te tinha encontrado até o final do ano, estava treinando normal, normalmente, e não estou bem fisicamente, mas treinando agora com o Botafogo, espero ter uma forma física melhor e buscar meu espaço na equipe. Já chegou a conversar com o Veiga, que vai ser o técnico do profissional, ele é um cara meio cascadura, principalmente com jogadores mais jovens, a gente viu o caso do João Vitor, já conversou com ele, já passou algum recado para você? Não, não tive essa oportunidade de conversar com ele ainda, cheguei aqui na terça-feira, fiz um coletivo ontem, ouvi ele só de longe, não tive essa oportunidade ainda de conversar com ele. Caio, e com relação àquele time da Copa São Paulo, os jogadores, enfim, alguns se destacaram bastante, e até a gente tem o caso do Wesley agora, prestes a deixar o clube, com várias propostas, você chegou a ser sondado nesse meio período aí, por algum outro clube, eu lembro que você chegou até a falar que pensava em parar de jogar, como é que foi a sua saída do Botafogo e assédio de outros clubes? É como eu te disse anteriormente, há um mês, dois meses atrás, não teve nada para mim, diretamente a mim, não teve nada, e proposta para outro clube não teve. Você se vê preparado já, porque você, no profissional do Botafogo, ou em outras equipes, você ainda não teve oportunidade, você se vê já preparado, essa Taça São Paulo, outros campeonatos de base que você disputou, para já entrar numa série D de campeonato brasileiro, que a pegada é forte, e principalmente no caso do Botafogo, que pretende esse acesso, a torcida quer esse acesso para a Série C do Campeonato Brasileiro? Eu acho que todo jogador tem que estar preparado, independente do momento, e para um jogador do Sub-20, a oportunidade que tem, você tem que estar preparado, e eu creio que eu estou sim preparado, e quero fazer história no Botafogo, e consequentemente, conseguir o acesso para a Série C, que é o mais almejado. Hoje a gente já conta, me ajuda aí, acredito com 24 atletas, temos aí novas contratações, ou renovações, o Samuel lateral direito, o Caio, Mirita, Zagueiros e César Gaúcho renovado, Augusto Ramos renovação, lateral esquerdo, Gilmack contratado, volante, temos o Guaru e o Elton Luiz meias, o Pituca, que faz ali a função de volante meia, Francis e Jardel. A gente deve buscar ainda mais um atacante, mais um camisa 9, muito provavelmente mais um atacante de lado, um atacante de beirada, de velocidade, mais um zagueiro e talvez mais um volante. Intervisão para isso. Oi? Pode. Dentro dos próximos 10, 15 dias, já deve estar o elenco fechado. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti